Os cinco pequenos sapos são uma visão tão engraçada! Vamos dar uma olhada neles! Cinco pequenos sapos sentaram num grande tronco comendo deliciosos bichos! Um salto para o lago onde está bem fresquinho agora só tem quatro sapinhos! Cinco pequenos sapos sentaram num grande tronco comendo deliciosos bichos! Um salto para o lago onde está bem fresquinho agora só tem três sapinhos! Lug, glug! Três pequenos sapos sentaram num grande tronco comendo deliciosos bichos! Um salto para o lago onde está bem fresquinho agora só tem dois sapinhos! Glug, glug! Dois pequenos sapos sentaram num grande tronco comendo deliciosos bichos! Um salto para o lago onde está bem fresquinho agora só tem um sapinho! Glug, glug! Glug, glug! Um salto para o lago onde está bem fresquinho agora não tem mais sapinhos! Glug, glug! Glug, glug! Um salto para o lago onde está bem fresquinho agora só tem dois sapinhos! Glug, glug! 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 Obrigado.